A CIDADE NO BRASIL Então, como é que pensaste com esse objetivo? Vamos começar antes. Antes? Antes. O dia em que eu acordei de manhã, disse sim. Vou ligar aqui. Eu acho que tenho um projeto para desafiar. Eu aceitei o convite de Rui. Porque, primeiro, eu não tenho tempo a disposição. E a minha opinião tinha, foi claro, uma inspiração concreta, uma referência. Havia uma coisa que eu gosto muito, que é a convertização. E havia uma inauguração para fazer. E eu tenho a possibilidade de fazer isto. E o que é que foi isto para mim? Foi fazer uma performance de fotografia. Em que nós, ele me inspirou com um artista plástico. e eu deixei-me infectar por isso e com a minha experiência de bailarina criadora. E o que eu fiz, basicamente, foi quatro águas, de verdade. Ficaram três. Ficaram três. Para mim, foi uma experiência muito interessante. porque o meu público era uma câmera, que normalmente tenho dificuldade. Mas eu estava concentrada na ideia de fazer realmente uma performance. A performance sempre estava a transformação. E ambos nos demos, igualmente, liberdade de existir. Para mim também foi uma referência bastante interessante. Porque aquilo que eu queria era não dirigir. Aquilo que eu queria era que tivesse... Fazer aquilo que tu sabes saber. E eu aprender aquilo que eu sei fazer. E identificavelmente sabe que me transmita o que eu sou. E o resultado é que vocês virem ver e dizerem-nos a vossa justiça. E eu estou super contente. Eu sei.